Bom dia a todos, amigos, queridos, estudiosos do direito civil, estamos todos aqui juntos para debater essa matéria que tanto nos une e que é do nosso enorme agrado. Queria agradecer aqui o convite honroso do nosso presidente Nelson Monsenwald, ao meu querido amigo Carlos Edson, à minha chefe, coordenadora da PUC, Catelyn, e ao meu colega de mestrado, cujos nossos cabelos brancos apontam a nossa idade, Guilherme Martins. Queria também dizer o meu grande prazer de estar na banca com tantas pessoas queridas, nessa mesa com tantos juristas de mão cheia. Eu vou passar dessas introduções para logo o meu tema, que é falar um pouco da cláusula de não indenizar e a obrigação de construir com segurança e solidez. Esse tema, antes de entrar no tema, gostaria de trazer uma pequena observação. Esse tema, em 95% dos casos, ou até mais, é inexistente. Por quê? Na maioria dos processos, na maioria dos litígios em que há uma relação consumirista, esse tema não vai existir. Porque o artigo 25, o artigo 51, o primeiro do Código de Defesa do Consumidor, irá simplesmente aniquilar o assunto. Esse assunto, ele toma relevo, na verdade, em contratos paritários, em obras de vulto, em obras muito grandes. E esse é o tema que eu pretendo tratar aqui com vocês. Na verdade, são contratos de construção de grandes obras, em que não há um limite legal para a cláusula de não indenizar. E esses contratos, a jurisprudência sobre eles é muito pequena. Por quê? Normalmente, esses contratos estão... Desses contratos é pactuado uma cláusula compromissória. E, normalmente, esses assuntos são levados para arbitragens. Portanto, a jurisprudência do judiciário é muito pequena sobre esse tema. Normalmente, esses contratos de construção de grandes obras, eles não são feitos na empreitada tradicional, mas eles se dão por intermédio de contratos de EPC. EPC é um acrônimo, por termo em inglês, que é engenharia, fornecimento e construção. Engineering, Procurement and Construction. Esse contrato, ele traz, na verdade, não só a empreitada de lavoura e materiais tradicional do Código Civil, no qual o empreiteiro fornece o serviço e os materiais, mas ele também tem a fase prévia de engenharia. Todos os projetos são concebidos pelo empreiteiro. Ou seja, eu contrato alguém e dou para ele diretrizes básicas, ele faz todos os projetos, ele faz a construção, entrega os materiais e ainda faz os testes, a realização dos testes, que é a fase de comissionamento. Ou seja, eu contrato alguém pedindo para que ele construa uma hidrelétrica e ele, com informações básicas, ele me entrega a hidrelétrica pronta para funcionar no dia seguinte. Por isso, esse contrato é chamado também de turnkey, ou, como gostam os espanhóis, llave a mano, porque eu recebo a chave, simplesmente, para virar e fazer a minha hidrelétrica funcionar. Por que o motivo deste contrato? É, basicamente, financiamento, redução dos riscos para financiamento. Esse contrato é um contrato que busca, por intermédio de alocação de riscos, e a palestra da professora Aline, pela manhã, cuidou muito bem desse caso, dessa situação, é a questão da alocação de riscos para aumentar a segurança jurídica do contrato, da relação comercial que está por trás dela. Isso para viabilizar o financiamento. Pois aqui, o que serve de garantia não é um imóvel, não é uma fiança, é simplesmente o próprio empreendimento. O empreendimento se autofinancia e, por isso, a necessidade de uma segurança muito grande. E esses contratos, obviamente, estão ligados a cláusulas de alocação de riscos muito pesadas. A alocação de riscos que se dá de diversas formas. Desde regulamentação, falou-se aqui também na primeira palestra sobre casos fortuitos, desde a regulamentação sobre casos fortuitos, aumentando as hipóteses, reduzindo as hipóteses, a alocação de cláusulas penais, cláusulas limitativas de risco, cláusulas de exoneração de responsabilidade, tudo é regulado. E, nesses contratos, com esse excesso de regulação, há um desafio muito grande para o jurista brasileiro. Porque, normalmente, esses contratos, eles são quase que traduções de contratos americanos. Nós importamos um modelo de fora e temos que aplicar o nosso ordenamento jurídico a esses modelos. São modelos de contratos que são usados no mundo inteiro. Então, muito provavelmente, o país volte a retomar grandes obras de infraestrutura. E essas questões aparecerão. Como velhos temas de velhas brigas, voltarão a existir problemas geológicos, problemas de interferências das obras, mas alguns problemas novos vão surgir. E essa discussão que eu tento trazer para cá, para vocês, eu só vi duas vezes a teoria de arbitragem, e sem solução ainda, as duas são em curso, e pretendo discutir uma coisa até simples, talvez, mas que começa a ser discutida nas arbitragens hoje, que é sobre o alcance da cláusula de não indenizar e do alcance das cláusulas limitativas de responsabilidade. A cláusula de não indenizar, como disse a professora Aline mais cedo, ela é em regra válida. O ordenamento jurídico não proíbe a cláusula de não indenizar, ela é válida. E mais, o ordenamento jurídico faz uma regulamentação às aversas da cláusula de não indenizar. Ele não diz quando a cláusula de não indenizar pode ser aplicada. Ele diz exatamente quando ela não pode. E, normalmente, ela não pode ser aplicada em três tipos de espécie. Quando há normas proibindo, quando há normas que as profligam, quando são invocadas para impedir reparações decorrentes de atos dolosos ou de culpa grave, ou ainda quanto atentam contra as regras de ordem pública ou elementos essenciais do contrato no qual foram inseridas, quando atentam contra o tipo contratual. Primeira questão, a proibição legal. E trago aqui alguns exemplos. Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, que eu falei no início aqui da minha apresentação. O segundo, o nosso querido decreto, para quem gosta, todos aqui gostam de responsabilidade civil, o nosso querido decreto 2682 de 12, Marco Histórico da Responsabilidade Civil no Brasil. O Código Brasileiro da Aeronáutica, a Convenção de Varsóvia e o Código Civil, no artigo 734, ao cuidar do contrato de transporte, em sua última parte, fala da proibição da cláusula de não indenizar. A questão do dolo também é uma questão bastante tradicional, trouxe aqui apenas uma citação da professora Judith Martins Costa, sobre o tema, e a cláusula de não indenizar não se aplica nas hipóteses de dolo. E nem pode, porque senão nós teríamos aqui uma licença para delinquir, usando um termo até um pouco mais pesado, mas uma licença para inadimplir, indo um pouco mais adiante. Ou seja, a cláusula de não indenizar, nas hipóteses de dolo, abre-se uma faculdade para não se cumprir o contrato por mera vontade, o que também é alargado para as hipóteses de culpa grave. E aqui chego ao início do nosso tema de verdade, que é a questão da cláusula de não indenizar para afastar elementos essenciais do tipo, elementos essenciais dos contratos. Normalmente, na doutrina, se encontram duas hipóteses, em que a cláusula de não indenizar é afastada, na doutrina da jurisprudência é afastada em razão de agredir o tipo contratual, em afastar obrigações essenciais. No contrato de transporte, a velha súmula 160, que diz que em contrato de transporte inoperante, a cláusula de não indenizar, que inspirou o artigo 734 do Código Civil. E, além disso, nos contratos de depósito, que hoje a obrigação de guarda e cuidado é essencial, e a cláusula de não indenizar também não opera nos contratos de depósito. Portanto, toda vez que a cláusula de não indenizar afeta o elemento essencial do contrato, ela não opera. O que precisamos verificar é se a obrigação do empreiteiro, e aqui também do EPCista, porque classificado o EPC como empreitado, como querem alguns doutrinadores, ou classificado como contrato misto, é aplicar-se a ou a teoria da combinação ou da analogia ou da absorção, e em qualquer uma delas aplicar-se ao artigo 618 ao contrato do EPC. Então, pouco importa se nós desfiliamos a tese em que o EPC é uma empreitada tradicional, uma modalidade de empreitada tradicional, ou é um contrato misto, porque com a esquerda as teorias de interpretação dos contratos mistos, isso aqui levará à aplicação do artigo 618. E o que sobra para a gente ver é se a obrigação do artigo 618 é essencial ao contrato ou não. O que diz o 618? Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras concessões consideráveis, o empreiteiro de materiais de execução responderá durante o prazo redutivo de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como o do solo. Há, como diz o nosso presidente, uma garantia legal de cinco anos. Aqui, dos direitos autorais, a frase exatamente do professor Nelson Roosevelt. Ou seja, há uma garantia legal de cinco anos. E essa garantia é uma garantia de ordem pública. É uma garantia inafastável. É um elemento essencial do tipo. E, por isso, já adiantando, há uma impossibilidade de excluir essa garantia e de suas consequências por causa contratual. Mas basta aqui dizer que essa garantia é uma garantia de ordem pública e ponto. Não, vamos tentar provar que ela é uma garantia de ordem pública. Vamos tentar usar alguns elementos para verificar se ela é de ordem pública ou não. Bom, primeiro, essa garantia não decorre apenas do contrato. Ela vai mais adiante. Ela decorre do ato de construir. Quem constrói é obrigado a construir com solidez e segurança. Não é porque ele celebra um contrato de empreitada, é porque ele resolveu construir. A prova disso é que quem constrói é obrigado a garantir solidez e segurança e as suas consequências, mesmo perante outras pessoas que com ele não contrataram. Trago aqui um antigo acórdão do Recurso Especial 7.363, do ministro Aço Carneiro, e que já dizia lá atrás, há algumas décadas, que o construtor é responsável com quem ele contrata, inclusive com o terceiro adquirente do imóvel construído, que não tem nenhuma relação contra ele. É com ele e contratual, mas tem a relação de construir. E trago também o 1.311, que gera a relação do construtor e relação aos vizinhos em solidariedade com o dono da obra. Portanto, nós temos aqui um fato que mostra que a responsabilidade do construtor vai além da simples noção contratual. E agora tento fazer uma evolução histórica, comparando o 1.245 do Código Civil de 2016 com o Código Civil atual. E existiram duas alterações, muito significativas de um código para o outro. A primeira foi uma inclusão, que é o termo prazo irredutível. O código anterior dizia pelo prazo de cinco anos. A expressão irredutível veio com o Código Civil atual. Isso para mostrar que é uma regra de ordem pública e que não pode ser afastado pelas partes. Bom, mas aí só o prazo que não pode ser afastado pelas partes. Ele pode ser ampliado, mas não pode ser reduzido. Trago aí um outro dado, e para mim mais importante do que a inclusão, que é a exclusão. Porque a lei permitia uma cláusula de não indenizar, o Código Civil de 2016 permitia uma cláusula de não indenizar nos contratos de construção. Que cláusula de não indenizar era essa? Era cláusula de não indenizar para afastar a obrigação de solidez e segurança nas hipóteses de que o solo não se achava firme. Dizia o Código anterior que poderia o empreiteiro se exonerar da obrigação de indenizar desde que o solo não se achando firme tivesse prevenido a tempo o dono da obra. Ou seja, poderia haver um acordo entre dono da obra e empreiteiro no sentido de que, olha, o solo não está bom, eu vou construir, mas não me responsabilizarei pelo resultado final. O novo Código excluiu essa possibilidade. Essa possibilidade não mais existe. Ou em razão de uma opção clara do legislador que excluiu essa parte final. Ou seja, a situação em que a lei previa a existência de uma cláusula de não indenizar para afastar a obrigação de solidez e segurança simplesmente foi excluída no novo Código. No novo Código é coisa de professores de velho, que começou a dar aula no Código anterior e continua com essa mania até hoje, passaram décadas. Mas no Código vigente, melhor assim. Então, o Código vigente excluiu essa cláusula de não indenizar e, para mim, a prova definitiva dessa impossibilidade de ser afastada a obrigação de solidez e segurança por cláusula contratual. Portanto, é respondendo a pergunta que eu tentei trazer aqui para vocês, que é, podem as cláusulas de limitação de responsabilidade ou de não indenizar impedir ou reduzir o direito à reparação decorrente de cumprimento de obrigação do construtor de ele ficar com solidez e segurança, tal qual determina o artigo 618 e a resposta é negativa. Essas obrigações são essenciais, constam do tipo e elas não podem ser afastadas. Isso se dá tanto nos contratos de empreitada quanto nesses contratos sofisticados e que sempre existe uma cláusula de não indenizar nesse sentido e que, a meu ver, não há, é absolutamente inoperante e nula. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela paciência. Muito obrigado, professor Guilherme Valdetaro. O seu tempo foi 14 minutos e 58 segundos, então, parabéns aqui por ter cumprido exatamente. Eu desconheço os detalhes fáticos das duas arbitragens, mas fui convencido, tá, professor? A palavra agora vai para a professora e advogada Micaela Fernandes, que é doutora em Direito Civil pela UERJ, estivemos juntos lá, né, professora? Para tratar do tema admissibilidade dos danos em dobro como exceção ao princípio da reparação integral expressamente prevista no âmbito concorrencial. Professora, o tempo é seu. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Bem, quero começar deixando meu abraço a todas as pessoas presentes, tantas pessoas que estão participando das mesas como audiência, né, e principalmente os organizadores. Estou vendo o quarteto fantástico daqui. Então, professores, professora Caitlin, professor Nelson, professor Carlos Edson, professor Guilherme, muito obrigada. Agradeço a oportunidade pela circulação de ideias que vocês promovem, tanto através do IBERC quanto nas instituições que vocês integram. Eu acho que esse evento é só mais uma evidência, mas são muitas as oportunidades e eu acho que a comunidade jurídica só tem a agradecer. Eu, inclusive, cumprimento também meus colegas de mesa, aquele Tiago, colega do mestrado e doutorado, né, do UERJ, professora Cíntia Konder, professor Guilherme Valdetaro, professor Pedro Marcos Barbosa. Uma grande alegria estar com todos vocês à mesa. E, por fim, também agradeço ao Ministério Público, afinal, o caso é que nos acolhe instituição tão importante na tutela de direitos, inclusive na tutela de direitos coletivos, sobre os quais eu falarei um pouquinho, né? Então, agradeço a acolhida pela instituição. Eu tenho aqui grandes amigas, inclusive, de faculdade. Como o tempo é curto, vamos passar direto ao tema e eu já começo com uma pequena ressalva, embora, obviamente, sabendo do desafio de agrupar dentro do grande guarda-chuva da responsabilidade civil dos temas e em respeito à organização proposta, eu sei que eu estou numa mesa sobre responsabilidade contratual, mas o meu tema é abusado e ele vai, ele se vai além fronteiras, ele se expande além da responsabilidade contratual. Então, é óbvio que, sim, esse tema diz respeito a danos que podem surgir no curso de uma relação contratual entre as partes, mas também podem surgir fora de um contexto contratual. Então, faço só essa ressalva, assim, não para parecer que eu não estou atenta à organização, mas é um tema que se expande mesmo. Bom, a minha contribuição aqui hoje é para falar expressamente, como o professor Thiago já apresentou, sobre a admissibilidade da reparação em dobro, que é uma exceção no nosso direito, por danos sofridos, hipótese que constitui, em verdade, faz uma exceção à regra do artigo 944 do Código Civil, em vista do nosso ordenamento, e que consagra o princípio da reparação integral, pelo qual toda a indenização deve ser medida pela extensão do dano, nem mais, nem menos. Exceções a essa regra, a gente sabe que são possíveis, o próprio parágrafo único do 944, ele fala expressamente que em caso de desproporção entre a culpa e um dano grave, essa redução pode acontecer por forças de decisão judicial, mas exceções, como exceções, tem que ser bem delimitadas, previstas em lei, porque, do contrário, o que deve se aplicar é a regra geral, lógico, né? Então, hoje, a minha ideia aqui é trazer mais uma exceção, além dessa, já mais conhecida, que não é tão nova assim, mas talvez, porque ela foi aprovada no final do ano passado, mas talvez, para quem não trabalha na seara concorrencial, ela não seja tão conhecida. Ela foi, essa exceção expressamente trazida para o nosso ordenamento por meio da alteração da lei e da defesa da concorrência, a 12.529 de 2011, por meio de uma lei aprovada, publicada em novembro do ano passado, a 14.470, e que trouxe mudanças importantes no âmbito da responsabilização civil concorrencial, né? A gente sabe que, na dinâmica das relações entre os agentes de mercado, se algum competidor violar, de alguma maneira, a legislação que tutela a lei de concorrência, por meio de práticas que configuram infração econômica, para usar a expressão da lei, ele vai ter que responder em diferentes searas, na tutela administrativa, também, dependendo, dependendo da gravidade dos atos, também, na seara criminal, até, e no que nos interessa aqui, também, no âmbito da responsabilização civil. Essa lei, 14.470, que alterou a lei da defesa da concorrência, ela trouxe justamente dispositivos que procuraram ampliar a tutela reparatória, né, em sede de responsabilidade civil. E, conforme constava da justificativa original do projeto de lei que foi apresentado, a ideia era justamente estimular essa perseguição privada, né, o ajuizamento das ações de reparação, inclusive, reforça as medidas já existentes no âmbito do ordenamento, no âmbito punitivo, então, em soma, como um estímulo para a propositura de ações. Em micro resumo sobre a proteção da livre concorrência no Brasil, a gente sabe que a gente tem um grande avanço, principalmente a partir da lei 8884, lá de 94, mas depois ainda mais com a 12.529, que ampliou muitos poderes do Cade, Autoridade Concorrência Brasileira, para o enfrentamento das infrações econômicas, dando mais instrumentos, mais ferramentas de ação, mas, sob a perspectiva privada da reparação pelos danos, essa tutela ainda ficava muito aquém das possibilidades. E a ideia da lei foi justamente trazer inovações que pudessem facilitar esse acesso pelos jurisdicionados, pelas partes prejudicadas para a reparação. E aí, enfim, ela trouxe algumas inovações, infelizmente, não temos tempo para falar de todas, então, foquei especificamente na questão do valor da reparação, e aí foi introduzida uma previsão no parágrafo 1º do artigo 47, trazendo a previsão de que há possibilidade de ressarcimento em dobro pelos prejuízos sofridos em decorrência de determinadas infrações, não todas as infrações concorrenciais, apenas algumas, que são aquelas previstas lá no 36, parágrafo 3º, incisos 1 e 2, que são basicamente as infrações praticadas em conluio, quando há prática de atos colusivos, o famoso cartel, seja cartel de preços, cartel de divisão geográfica, enfim, quando mais de um agente econômico combina com o outro e de alguma forma prejudica com isso a livre atuação no mercado e em prejuízo a toda a coletividade. Curiosamente, em relação às condutas unilaterais, não houve essa previsão, elas ficaram de fora dessa previsão de dobra, aumentando talvez alguma suspeita que possa ser, bom, será que isso foi realmente para promoção e facilitação de acesso para qualquer reparação para as vítimas ou se tem algum outro motivo por trás? Eu digo isso até porque o parágrafo 2º que vem trazido, vem logo depois, ele traz uma exceção e fala que essa dobra do valor da indenização, ela vai acontecer, mas não para todos porque nesses atos que são em polui, então tem mais de um agente econômico naturalmente, a previsão do ressarcimento não vai se aplicar em dobro, não vai se aplicar para o primeiro que celebrar um acordo para cooperar com as investigações com a autoridade concorrencial, dando, na verdade, um tratamento diferenciado para os agentes econômicos em função de cooperação ou não em sede administrativa. E daí, justamente, acho que a minha reflexão, uma provocação aqui para debates, pois do jeito que ficou essa previsão, é possível questionar se a intenção do legislador afinal foi promover a tutela reparatória ou promover a cooperação com a autoridade do agente econômico com a autoridade concorrencial. E, em princípio, nem há nada de errado nessa tutela, na previsão de criar estímulos à cooperação, à colaboração, não tem nada de mais. O problema é, primeiro, justificar a lei, o projeto de lei a partir disso, e, segundo, algumas, e aí, de novo, infelizmente, não tenho tempo, mas algumas das alterações não foram necessariamente para facilitar o acesso, mas, talvez, em algumas situações, há até uma dificuldade para o acesso à reparação pelas vítimas. Isso porque, enfim, com o perdão do trocadilho, a gente está falando de concorrência, em matéria de concorrência, em alguma medida, o enforcement público concorre com o privado. quando a gente tem um enforcement público muito forte e, em alguma medida, a parte, ela resolve, por exemplo, colaborar com a autoridade administrativa, evitando uma penalização maior, uma imputação de uma pena maior em sede administrativa, ela sabe que, a partir do conhecimento dos fatos pelo público, as vítimas vão poder, vão ter mais vítimas cientes, vão poder entrar com a ação e, de alguma maneira, se a parte, o agente econômico, se beneficiou pelo acordo que celebrou com o Cade, ele pode também estar aumentando a exposição diante de prejudicados para receber, enfim, ter ações de ressarcimento ajuizadas contra si. Nesse mesmo sentido, inclusive, porque reforza essa minha suspeita, o próprio parágrafo terceiro, ele prevê, nesse mesmo artigo 47, ele prevê também a extinção da solidariedade, que seria tema para uma outra palestra, fica talvez o convite para outra oportunidade, mas demonstrando também, acho que, para mim, alguma incongruência, enfim, dos anunciados objetivos do projeto de lei e, no final, o que foi aprovado. Mas, enfim, hoje eu resolvi concentrar aqui a fala mais, realmente, na questão da dobra da indenização e acho que é importante destacar porque a gente sabe que, historicamente, no Brasil, a gente tem um aumento de pena normalmente, consagrado no judiciário, muito a partir de uma função punitivo-pedagógica, não necessariamente baseada em critérios objetivos estabelecidos na legislação e isso sempre foi objeto de muito questionamento, muito debate, tanto na doutrina e na jurisprudência. A gente sabe, obviamente, que os limites e possibilidades do Instituto da Responsabilidade Civil, eles podem sempre, eles compõem um campo sempre de estudos e debates, debates vivos. O professor Nelson Rosenwald, que, enfim, explora tanto tempo das funções, da responsabilidade, é uma referência no assunto, está aí para nos provocar em relação a essas possibilidades, mas, historicamente, a gente sabe que a responsabilidade civil no Brasil foi primordialmente desenvolvida para fins ressuscitórios, reparatórios, essa é a atenção e daí o princípio de reparação consagrada no nosso ordenamento, que, ao mesmo tempo, desculpe, eu falei cinco minutos ou eu tenho cinco minutos? Ah, está publicado. E aí vem o princípio da reparação integral, sobre o qual, já que eu falei do professor Nelson também, o professor querido Carlos Edson é uma referência, assim como o saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que nos deixou de uma obra importante sobre o tema, presto minhas homenagens a ele, aproveito, mas, enfim, a gente sabe que esse princípio, ele, sendo a regra, ele pode ser excepcionado, eu entendo, inclusive, que, a partir de situações, em situações em que há um dano de projeção social muito grande, como justamente são os danos concorrenciais que se espraiam para toda a coletividade, é possível, talvez, pensar em funções secundárias para responsabilidade, inclusive funções punitivas, então, acho que faz sentido alguma alteração, acho que, agora, diante de uma expressa previsão legal por opção legislativa, é bastante viável essa aplicação, agora é necessária essa aplicação, e ela não se confunde, e aí acho que é interessante fazer esse destaque, com aqueles antigos, aquela discussão sobre os danos punitivos. Curiosamente, a incorporação dessa norma na nossa legislação, ela tem muito de aprendizado da experiência norte-americana também, mas não dos chamados punitive damages, ela tem, na verdade, referência a uma experiência já antiga, bem sucedida, em sede de defesa concorrencial também nos Estados Unidos, a partir do Clayton Act, que é uma norma que tem desde 1914 lá, e lá, na verdade, são previstos danos em triplo, até não são nem em dobro, para as vítimas prejudicadas, mas também com base em uma normativa específica. Sim, em alguma medida, tanto os danos punitivos quanto os treble damages, como eles chamam lá, estão nesse contexto de uma perspectiva também punitiva para responsabilidade, mas são situações diferentes, e aqui no Brasil também serão situações diferentes. O dano em dobro para os danos concorrenciais, a indenização em dobro, ela agora está, sim, amparada numa previsão expressa normativa, e que, enfim, pode ser amplamente aplicada. Enfim, apesar de... Acho que agora... Como é que estamos de tempo? Três minutos, aí, então, vai aqui, bom. Eu estava até por causa do precedente do professor Guilherme, assim, eu não posso passar. Mas, enfim, a ideia era só realmente trazer isso, porque, assim, acho que a crítica sobre a função, ela deve sempre existir, acho que a crítica em relação à aplicação, só por caráter punitivo, pedagógico, ela merece ainda, acho que, ser mantida, ser refletida, mas, nesse caso, em relação especificamente aos danos concorrenciais, acho que é um caso interessante, novo, e que, de certa forma, traz uma mudança de paradigma para o nosso próximo... Ainda que dentro de um contexto de danos concorrenciais, mas traz uma mudança de paradigma no nosso direito. Acho que, então, fica o convite para a gente explorar sobre essa hipótese e ainda outros que, enfim, como eu falei, foram trazidas no seio das alterações, trazidas na Lei de Defesa da Concorrência, em outra oportunidade. Talvez a gente fale sobre elas. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Micaela. Excelente exposição e cumpriu tranquilamente com o seu prazo. Serei breve aqui também. Já passarei a palavra para a professora Cíntia Konder, que é professora de Direito Civil da UFRJ, do IBEMEC, doutora pela UERJ, e abordará aqui hoje conosco o tema Responsabilidade Civil por Dolo Negocial. Professora, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o honroso convite da organização do evento, professora Caitlin Monroland, as professoras Nelson Rosenwald, queridos professores Nelson Rosenwald, professora Caitlin Monroland, querida, professor Carlos Edson, professor Guilherme Martins, meu colega também, de departamento na UFRJ. Cumprimento a todos os meus colegas de mesa, a todo o público presente. O tema que eu vou tratar, como o querido amigo também, Tiago Junqueira disse, é a responsabilidade civil por dólar negocial. Trata-se de uma pesquisa que ainda está em andamento, mas eu quis trazer algumas reflexões, para, enfim, vamos refletir juntos. A ideia aqui é dividir a apresentação em três partes, rápidas, estabelecer algumas premissas gerais, depois trabalhar o dolo, não apenas como vício, tratando como um ato, na verdade, como um ato bifronte, não só como vício, mas também como um ato ilícito. E, na última parte, discutir exatamente o mote da palestra, que é dar a essa reparação, tratar da reparação que o dolo pode trazer, mas cogitar, inclusive, de uma reparação não pecuniária. Os vícios do consentimento, o pessoal que está aqui estudando, deve ter de todos os semestres, os direitos, os vícios do consentimento, eles também são denominados vícios da vontade. E vícios, defeitos, estão no centro da tutela moderna, da própria autonomia negocial. O objetivo desses defeitos, desses vícios, são proteger as partes contra as interferências indevidas sobre a própria liberdade de contratar. Franqueia-se, então, ao declarante se desvencilhar desse negócio jurídico quando comprovar que a sua vontade não foi genuinamente escorreita, não foi genuinamente livre. Particularmente, o dolo, ele merece uma atenção especial do ordenamento ante a reprovável conduta de alguém que induz o outro contratante, o outro negociante ao erro, se utilizando de má fé. A longa trajetória do dolo, como defeito do negócio, vive um novo florescer em virtude de todas as transformações sociais que já foram ditas aqui hoje. Então, essas transformações sociais, elas invocam uma especial importância numa complexidade contratual que nós temos na atualidade. E essa complexidade traz o papel da informação central nessa questão. Então, o papel da informação na sociedade atualmente, na sociedade contemporânea, alia-se às operações negociais mais complexas. E essa complexificação das operações negociais é um termo que se utiliza para abranger, em vista dos desafios colocados ao intérprete, não somente negócios que abarcam uma grande multiplicidade e diversidade de direitos e obrigações, mas também uma certa miríade de negócios celebrados em persecução no mesmo fim. Nesse tipo de operação, o chamado dolo-vício torna-se um instrumento relevante a viabilizar uma tutela adequada de confiança exigida pelas circunstâncias sociais, repercutindo também em novas perspectivas sobre sua caracterização e seus efeitos. Em especial, no âmbito das relações empresariais, a proteção da confiança assumiu uma função central, já que nessa seara de contratações complexas, as operações negociais costumam ser muito mais, contar muito mais com a celeridade e a eficiência do tráfego negocial e isso costuma ser também um valor prioritário. Diante disso, a primeira pergunta que se coloca é como se dá a caracterização do dolo negocial em operações negociais complexas? Nós sabemos que durante o processo de negociação preliminar, nas negociações preliminares, melhor dizendo, as partes partilham informações. E essas informações, não são só informações, mas isso tudo leva, elas envidam, na verdade, tempo e trabalho para o estabelecimento de bases sobre as quais poderá ser levantada a adequada composição dos interesses em jogo. Em razão desse grau de exposição que esse período pré-contratual envolve, destaca-se, precisa ser destacado, na verdade, a importância de as partes se contratarem de forma leal e com transparência em homenagem à boa-fé objetiva. Nesse compartilhamento de informações, nós não esperamos, não se espera, na verdade, que as partes compartilhem informações que lhes são estratégicas e que se referem a posições legítimas de vantagem, mas devem ser partilhadas aquelas informações que são necessárias para a adequação da função que, objetivamente, o negócio almejará. Ou seja, devem ser divididos aqueles dados que servem de pressuposto à adequada composição dos aspectos essenciais do contrato a ser firmado. Caracteriza-se, então, diante disso, o vício de dolo na celebração dos contratos, definido justamente pela conduta ilícita de introdução ao contratante em erro. Na lição do saudoso professor Santiago Dantas, o dolo como uma influência maliciosa que alguém exerce sobre outra pessoa para induzi-lo em erro sobre as suas declarações de vontade. O dolo, então, vício do negócio jurídico, pode perpetrar-se não somente de forma positiva, quando o declarante assevera informações irreais sobre o negócio, mas também de forma omissiva. A doutrina costuma chamar de reticência, dolo omissivo e se configura pela ausência de uma informação que deveria ter sido compartilhada no período pré-negocial e que era relevante para a decisão de celebrar o negócio. Entretanto, embora o dolo seja também um erro provocado, trata-se de um erro qualificado, e aí a gente chega aqui na morte do Congresso, é um erro qualificado pelo ato ilícito que o causou, razão pelas quais seus efeitos transcendem a mera anulabilidade. Assim, a doutrina converge em reconhecer no dolo o potencial para uma dupla qualificação. Ele pode caracterizar-se como um vício do negócio jurídico combinando, se presentes os requisitos, o direito potestativo de anular o negócio e, ao mesmo tempo, caracteriza-se como um ato ilícito, gerando a consequente responsabilização do agente nos danos que eventualmente tenham causado. vale dizer ainda que, enquanto a conduta dolosa que viola o direito de outrem e causa dano será ato ilícito, gerando o consequente dever de indenizar, nem sempre ela terá o condão de ensejar a anulabilidade do negócio. Somente o dolo principal, ou seja, aquele que é a causa determinante do ato, levará, ensejará a anulação do negócio jurídico. Ou, pela própria pessoa, pelo próprio negociante que causou o dolo, ou o chamado dolo de terceiro, sempre que a outro negociante estivesse ciente do dolo e nada fez para desfazer o equívoco. Então, quais são os efeitos do dolo negocial em operações negociais complexas? O próprio legislador, ele indica situações em que o dolo gera responsabilização do agente, vai culminar o dever de indenizar os danos gerados à vítima, mas não autoriza a anulação do negócio realizado. É o caso, por exemplo, do dolo acidental ou o dolo de terceiro, quando o outro negociante, o dolo praticado pelo terceiro, quando o outro negociante não sabia do dolo. Resta claro, portanto, que o direito potestativo de anular o negócio não apenas não é o único efeito da caracterização de dolo, como sequer é efeito necessário desse vício, pois o dolo gera também o dever de indenizar e, por vezes, gera somente o dever de indenizar. Essas considerações indicam que não é possível no ordenamento jurídico brasileiro falar de um dever de anular o negócio celebrado com dolo, tampouco reputar na anulação do negócio jurídico uma condição ou requisito para demandar a responsabilização do agente que atuou com dolo e exigir-lhe a indenização dos prejuízos sofridos. São efeitos autônomos e que têm requisito próprio. Então, de um lado, você tem o direito potestativo de anular e, de outro lado, a reparação civil com prazos e requisitos autônomos e diferentes. Embora os atos jurídicos, antijurídicos, perdão, em geral, sejam eles atos ilícitos em sentido estrito ou atos abusivos e eles venham tradicionalmente associados somente à sanção indenizatória, consistente em impor ao ofensor a obrigação pecuniária de pagar o quanto necessário para ressarcir o dano causado, hoje ganha força a prioridade de sanções adequadas aos interesses concretos envolvidos, com destaque para a execução específica das obrigações e a reparação in natura dos danos. Reconhece-se que a garantia de efetividade da tutela não se satisfaz com a previsão legal de qualquer remédio jurisdicional, mas pela aplicação do remédio adequado ao conteúdo próprio do direito. Exige-se congruência entre o remédio administrado e o interesse cuja tutela se pretende. Essa perspectiva se difunde nos ordenamentos romanos-germânicos, pelo rico diálogo cada vez mais intenso com o ordenamento da tradição anglo-saxã, o que permite superar a ortodoxia de uma visão excessivamente formalista, restrita à natureza dos institutos para priorizar sob perspectiva funcional a abordagem dos seus efeitos. Isso conduz, temos aqui o professor Rodrigo da Guia na plateia que trata muito disso, isso conduz à flexibilização do sistema remedial, de modo que não seja o interesse a estruturar-se em torno do remédio, mas o remédio a ser formulado em função dos interesses considerados pela fatispécie concreta. do tocante aos atos ilícitos foi significativa nesse sentido a alteração implementada pelo Código de 2002 que em substituição ao modelo anterior que vinculava o ato ilícito necessariamente à reparação do dano e passou a regular os atos ilícitos e abusivos de forma apartada de seus efeitos. Dessa forma, caracterizado o ato antijurídico, a sanção cabível não será necessariamente ou exclusivamente a indenização, mas o remédio que se revelar mais idôneo a satisfação do interesse jurídico envolvido. Com efeito, além de nem todo o ato ilícito desencadear somente a tutela reparatória, basta pensar nas tutelas inibitórias. Tampouco a tutela reparatória se resume ao ressarcimento em pecúnia. Se nós olharmos o Código Civil e o Código Comercial, não tem nenhum artigo que diga que a indenização há que ser principalmente em dinheiro. A recuperação pecuniária, hoje a gente estava falando disso, a professora Heloísa Helena tratou disso de manhã, a recuperação pecuniária em si, propriamente dita, ela se revela frequentemente o pior dos remédios. Por quê? Porque ela é incapaz de atender em muitas vezes aos interesses jurídicos realmente violados. Mesmo quando a gente está no âmbito das relações patrimoniais, é muito comum que o dano sofrido pela vítima seja de difícil quantificação ou o montante pecuniário que vai ser fixado pelo judiciário não atenda aos interesses do lesado. E ainda, com isso, o ofensor resta quase que premiado. Então, nessa linha, ainda que se entenda que a responsabilidade civil não deve desempenhar função punitiva, o sistema jurídico como um todo, e o professor Nelson Rosenwald trata disso, ele não pode deixar de coibir os ilícitos lucrativos. Então, desde o tradicional ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, se reconhece amplamente que o ordenamento não pode permitir que o ofensor se beneficie de sua conduta contrária ao direito. Daí, a importância de se atribuir à violação à sanção adequada, culminando o remédio condizente com o interesse jurídico violado. O ordenamento prevê isso em diversas hipóteses. Nós temos o caso do próprio erro ou defeito do negócio jurídico que prevê uma série de hipóteses nas quais, se houver a possibilidade de identificação da pessoa que foi indicada errada, o negócio jurídico não vai ser anulado. Se houver erro de cálculo, refazendo o cálculo, não vai anular o negócio. Na própria lesão, isso também acontece. O código diz que não vai se anular o negócio jurídico. se for oferecido proveito, ou seja, se pudesse reequilibrar aquele tipo de violação do equilíbrio econômico que aconteceu. Mas, eu deixo aqui nesses dois minutos finais, o importante, é importante ressaltar que, se a gente fizer uma interpretação literal desses dispositivos da lesão, do erro e tudo mais, esses cenários estariam condicionados a concordância da parte beneficiada pelo vício, que tal qual no regime previsto para onerosidade excessiva, precisaria manifestar a disponibilidade de manter o negócio com a modificação idônea a sanar o vício. Entretanto, vem se admitindo de forma ampla a possibilidade de revisão judicial nesses casos, especialmente quando a conduta da outra parte aos seus efeitos se revelam incompatíveis com o ordenamento jurídico. Com efeito, pode-se reputar abusiva a conduta da parte que, tendo causado o vício e podendo saná-lo pela retificação dos termos celebrados, se recusa a fazê-lo, forçando a vítima a extinção do negócio sobre o qual ainda tinha interesse. Por trás desses vários exemplos de remédios de manutenção, é possível extrair um princípio de adequação operante na disciplina dos contratos que se associa a uma interpretação ampliativa do chamado princípio da conservação dos negócios jurídicos. Tratando especialmente de contratos de duração, os remédios de manutenção ganham prioridade em razão da centralidade do decurso do tempo até o seu fim. Concluindo, não dá para falar tudo, o tempo passa muito rápido, eu queria concluir dizendo o seguinte, seria, a ideia é se pensar em reparações mais específicas, como a gente destacou aqui, o dolo pressupõe um induzimento a um erro, então, se indubitavelmente o dolo implica num erro, não parece contraditória com a sua natureza a aplicação das reflexões apresentadas acerca de uma revisão judicial como forma de saneamento do vício como acontece com o erro. Esse cenário de revisão vem sendo considerado pela doutrina como uma forma de reparação específica dos danos decorrentes do vício fundados no princípio da boa-fé e da conservação dos contratos. Assim, por exemplo, o disposto no artigo 146 deve ser lido no contexto da sistemática dos vícios negociais, cujo efeito típico é a invalidação do negócio. Desse modo, o dispositivo visa destacar apenas que no tocante ao dolo acidental não cabe pretensão anulatória, mas somente a pretensão reparatória. Não devemos interpretar toda a via como exclusividade da reparação pecuniária, que embora mais frequente na prática, sequer deve ser tida como prioritária. Assim, o entendimento consolidado no ordenamento brasileiro de que o dolo acidental, por exemplo, em seja reparação e não invalidação, não afastaria a possibilidade de essa reparação ocorrer in natura e não somente em pecúnia. Desculpem os dois minutinhos, e agradeço imensamente pelo convite. muito obrigado, professora Cíntia Konder. Fica aqui o meu registro público de agradecimento à professora, querida amiga. Durante o ano de 2014 a 2016, estive como professor substituto na UFRJ, professor Guilherme também, me auxiliaram muito durante esse período, e acredito que não apenas a mim, mas falo em nome de vários amigos mestrandos e doutorandos da UERJ, a UFRJ é realmente uma escola para muitos dos professores da nova geração que passam como substitutos. Queria também aproveitar que foi citado o professor Rodrigo da Guia, estivemos juntos recentemente em um evento na Emerge, e na época ele zoou o meu time Flamengo. Então, assim, não foi dolosamente, mas a bola veio, eu tive que cortar. Bom, eu passo a palavra agora para o professor Pedro Marques Nunes Barbosa, que é doutor em Direito Comercial pela USP, tem estágio pós-doutoral na mesma instituição, é professor da PUC-Rio, advogado, e um grande nome e grande amigo, por favor, professor, que vai tratar do tema responsabilidade civil por atos da concorrência desleal. Boa tarde. Nas últimas semanas tive a oportunidade de falar desse tema três vezes, hoje o tema é concorrência desleal no contexto dos contratos, há mais ou menos duas semanas eu e o professor aqui impartilhamos uma mesa no Congresso Brasileiro de Direito Comercial na qual eu falei sobre concorrência desleal no metaverso e essa semana a convite das professoras Sampaio, Valverde e Steiner eu escrevi um pequeno texto sobre hambúrguer, ketchup e concorrência desleal publicado no site da Gile para quem tiver interesse sobre guloseimas, eu venho estudando hambúrguer há pelo menos 39 anos, então acho que cheguei a algumas conclusões sobre o assunto. Dito isto, a minha fala teria sido muito mais simples se eu tivesse sido convidado para a mesa da concorrência desleal no contexto aquiliano, porque não é comum que se fale tecnicamente em abuso da liberdade de concorrer no contexto contratual e eu já vou explicar porquê. Bom, então, quis fazer desde 2019 uma pesquisa sobre os contextos e os contornos do ambiente da concorrência desleal, porque venho observando como advogado algumas causas esdrúxulas de importação de uma teoria própria do direito comercial, escolhas e excusas sobre concorrência desleal para um contexto tipicamente civil ou um contexto administrativo. Então, há no Rio de Janeiro e há no Tribunal Justiça do Estado de São Paulo muitas demandas versando sobre concorrência desleal entre igrejas neopentecostais por desvio de fiel. Isso sempre me gerou um certo estranhamento, porque se é fiel não desvia. Mas há também no Rio de Janeiro algumas demandas sobre templos de maçonaria na Rua do Lavradio sobre desvios de maçom e o tráfego de líderes maçons de uma loja para outra levando consigo a contribuição de maçons. Então, algumas dessas demandas estranhas usando um discurso típico do direito comercial começaram a ser ajuizadas por aí sempre importando o conceito sem o seu devido acabamento. Então, quando eu penso em concorrência desleal é importante a gente entender que existem relações que são mais abrasivas, violentas, virulentas, em que há uma agressividade íncita, como a relação da rivalidade de Vasco e Flamengo, Fluminense e Flamengo, mas, de outro lado, há relações em que o que se disputa não é propriamente a previdilação das paixões, não é um ambiente religioso dogmático. É algo muito difícil e distinto disso que é a ideia de clientela. Então, há relações que são mais cooperativas, então, afexio societatis, a lógica das relações familiares, ambiente existencial, há relações que são cooperativas no contexto patrimonial, mas também há as relações de abrasão. Nas relações de abrasão, nem tudo que se disputa é cliente, mas, quando for cliente, então, nós podemos falar de concorrência. Exatamente pelo fato de que estão popularizando de modo equivocado os contextos de concorrência desleal, e aí concorrência desleal é um pouco diferente do discurso da professora Micaela. professora Micaela falava do direito da concorrência, aqui eu estou falando do direito do concorrente. Então, aqui a microfísica é diferente da macrofísica ali tratada. Para pensarmos em concorrência desleal, nós podemos falar, segundo o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, Francisco Clementino de Santiago Dantas, em pressupostos, requisitos e fatores. Então, a escada pontiana nos é útil para pensar a teoria da concorrência desleal. Então, para falarmos de pressupostos, temos de ter pluralidade, e é uma pluralidade não só subjetiva, mas uma pluralidade de fato, porque, às vezes, há grupo econômico que controla diversas sociedades, maquiando a lógica de pluralidade na disputa de clientela. Além de pluralismo, contexto patrimonial. Então, teve uma ação muito famosa no Rio Grande do Sul, na década de 80, em que duas fundações que buscavam recolher dividendos à comunidade que habita ou que não habita, perdão, que está em situação de rua, uma acusando outra de concorrência desleal, querendo ter o monopólio da benemerecência. Então, fundações e associações são oposto do conceito de concorrência. E, claro, nós estamos falando de patrimonialidade. Quando pensamos a lógica que eu narrei religiosa, em tese, o contexto não deveria ser predominantemente patrimonial. Se o for, então, podemos falar de concorrência. Por que isso é tão relevante? Em geral, quem importa um discurso do direito comercial sobre concorrência de leal para tratar de religião ou de maçons ou de torcedores de clube de futebol, querem fazê-lo com imunidade tributária. Então, se tem imunidade tributária, a priori, não pode se falar de concorrência. A lógica da concorrência é a lógica do artigo 170 da Constituição da Regulação da Ordem Econômica. Não dá para usar discurso paternalista o tempo inteiro. Além dos pressupostos, falemos dos requisitos, que é territorialidade, então, um restaurante em Manhattan não concorre com o restaurante do Shopping Leblon, a ideia de sincronia, Telefunken, não concorre com o Eletrolux no ano de 2023, e a ideia de identidade objetiva, que não é só manteiga com manteiga, mas, quiçá, manteiga com margarina, com pastinhas, com patê, mas há alguma elasticidade não completa quando nós pensamos nos requisitos de concorrência. Mas, perpassados os pressupostos e os requisitos, muitas vezes, aquilo que parece concorrer em tese não concorre efetivamente. Então, estamos no Rio de Janeiro, no bairro do Jardim Botânico, há restaurante na Rua Maria Angélica que serve comida asiática, então, o Misterland tem harumaki de camarão, a poucos metros de lá tem um shiny box. o fato de eles estarem no contexto patrimonial, sem aglutinação de grupo econômico, convivendo ao mesmo tempo, vendendo harumaki de camarão, ninguém vai dizer que eles concorrem, porque qualidade e preço são tão distintos que não se falará no mesmo aviamento ou na mesma disputa de clientela. E, por isso, muito maltratado pela doutrina são, é, os dois critérios dos fatores de eficácia. Feitas essas observações muito genéricas, é sempre bom relembrar que concorrência de leal tem a ver com disputa de clientela. Vasco e Flamengo não disputam torcedores, como quem torce para o garantido não migrará para torcer por caprichoso porque o ano foi ruim. Nós estamos falando de algo fiduciário, profundo, que supera a disputa de capital. Então, segundo a professora Paula e a professora Eros, nós estamos falando de disputa de clientela. Que disputa de clientela? Bom, a disputa de clientela, ela é dura. Os dois amigos no quadro, meu falecido pai e o professor José Oliveira Ascensão, também falecido, um brasileiro, o outro angolano, sempre se encontravam em julho, em Portugal, para palestrarem juntos. E os dois que gostavam desse tema da concorrência de leal nos lembram que toda concorrência magoa, ou seja, a abrasividade intrínseca da relação concorrencial não faz do dano algo ilícito. A concorrência é o contexto onde os danos são tendencialmente ilícitos, são chamados danos justos. É esperado que um concorrente eficiente leve o outro à falência, queiramos que o sê-lo, desde que o faça por sua própria eficiência. E, portanto, o caos, o dano, não é elemento fundante da responsabilidade civil por si só. O dano não basta. Para que esse dano seja injusto, para que esse dano seja ilícito, nós temos que falar de deslealdade. E a deslealdade é como o direito de vizinhança. O que é tolerável como barulho na urca não necessário é o que é tolerável como barulho no bairro onde eu moro, em Laranjeiras. Para cada circunscrição, há um grau de tolerância de barulho, como para cada nicho competitivo, há um grau de violência esperada. No contexto dos veículos automotores, os comerciais são mais virulentos do que no contexto da competição dos papéis higiênicos. e cada nicho concorrencial tem um grau de violência esperado. A deslealdade não é a violência e nem a violência agressiva. A deslealdade é o grau de violência que supera as legítimas expectativas naquele setor. Muito bem. Então, por que eu disse que concorrência desleal e contrato a priori não combinam? Porque, sobre o ponto de vista técnico da doutrina, não é só a minha opinião, mas como eu citei o professor Ascensão de Angola, o professor Dênis do Brasil, alguns professores dos Estados Unidos como o professor Roger Schechter, é possível estabelecer dentro das formas de ilicitude concorrencial três tipos de ilicitudes concorrenciais. A chamada concorrência ilegal, que é inclusive tipificada como crime na lei 9279 de 96. Quando eu falo de concorrência ilegal, pense em rol taxativo, porque ainda que o Supremo de vez em quando tente ampliar o conceito de taxatividade ilegal no direito penal, não devemos sermos seduzidos pelo canto da sereia, estamos falando de um rol taxativo de tipos. Nós temos as concorrências interditadas, geralmente por direitos de propriedade industrial, mas também por cláusulas de não concorrência. Então, eu convenciono, eu interdito a possibilidade de concorrer e eu falo também de concorrência ilegal como o grau que sobra se não houver interdição e se não houver ilegalidade. A concorrência de leal, diria o professor Ascensão, é uma sombra, ele é a tutela subsidiária, apenas subsidiária. Dito isto, aonde entra a lógica de responsabilidade civil no contexto contratual? Bom, em primeiro lugar, quando eu falo em contrato, no contexto daquilo que é ilícito concorrencialmente, é mais comum estarmos falando ou do direito do trabalho, então existe agente econômico que, visando acessar um segredo de negócio daquele que postula a clientela consigo, vai fazer corrupção privada do empregado, então esse é o contexto mais comum quando eu penso em licitude concorrencial e direito do contrato, mas eu também posso pensar em licitude contratual e o ambiente de concorrência ilícita no ambiente do direito societário, especialmente no âmbito do direito societário do contexto comercial, porque eu posso falar em direito societário no ambiente das sociedades civis, como a sociedade de Sérgio Bermudes, onde o professor Valdetaro trabalha, na minha sociedade onde eu trabalho, então, quando a gente pensa em sociedade civil, a lógica é muito diferente de postular clientela, porque quero eu crer que ninguém contrate o professor Valdetaro disputando interesses de fornecedores de serviço, porque o que ele faz não é fungível, os vínculos são fiduciários e personalíssimos, e, portanto, a lógica da advocacia não deveria muito bem combinar com isso, mas pior, pela OAB eu não posso participar de duas sociedades dentro do mesmo Estado da Federação, porque existe uma limitação à liberdade de iniciativa, eu não vou falar nem de concorrência, não há liberdade de iniciativa plena para que eu atue em duas escritórias de advocacia dentro do mesmo Estado, então, quando eu falo de sociedades, aqui eu estou falando de sociedades empresárias, direito societário, direito concorrências ilegais, além já as circunscreve. Posso convencionar cláusulas de não disputa de clientela em contratos? Claro, mas ao contrário do que acontece no Código Civil, do já polêmico dispositivo sobre o três passe, o Código Civil optou por não dar razão à vitória de Rui Barbosa no começo do século passado, que venceu do JX Carvalho de Mendonça, no famoso caso de disputa da fábrica Jutá sobre se eu posso presumir a não concorrência numa sessão de objeto da empresa, ou seja, no três passe. O Supremo Tribunal Federal no começo do século entendeu que se os empresários não convencionam a cláusula de não concorrência, eu não posso presumir que ela exista e que, portanto, sujeitos hipersuficientes, se eles se omitem, eles correm os riscos de sua emissão, mas o Código Civil infelizmente adotou uma visão paternalista de que eu presumo no silêncio do contrato a não concorrência do três passe, que é a sessão do perfil objetivo da empresa. Mas o Código Civil não fala isso na sessão subjetiva da empresa. Então, se eu cedo ações ou cedo cotas, eu não presumo a não concorrência e, novamente, se eu não presumo a não concorrência, a solução seria a concorrência é possível. Logo, não é muito bem o espaço da concorrência de Israel. Para concluir, onde é que a gente pode chegar, falando em 15 minutos, é sempre muito complexo. Primeiro, em geral, os tipos de concorrência ilícita que cotejam o ambiente contratual são a concorrência ilegal, taxativamente, por exemplo, exposta na Lei 9279, ou a ideia de concorrência interdita. Eu, pelo contrato, convenciono, eu tenho um direito de propriedade que excepciona a liberdade de concorrência. Segundo, quando eu penso na expansão principológica da boa-fé objetiva, eu tenho que tomar cuidado para não importar o que significa boa-fé objetiva no direito do consumidor e o que significa boa-fé objetiva no direito civil para fazer paternalismo de empresário burro com advogado ruim. Ninguém merece ser salvado se tem mau gosto para escolher advogado. Há 1,3 milhão de advogados no Brasil se você tem o dedo podre e você precisa, por darwinismo jurídico, ser punido por isso. Logo, não há como se falar em expansão da boa-fé objetiva para presumir não concorrência naquilo que a lei não veda. É fundamental a ideia de superação do outro por mérito e que os fracos fraquejem. Como eu não posso presumir a não concorrência e, portanto, não posso importar a subsidiariedade da concorrência desleal, me parece que, tecnicamente, nós podemos sim falar de concorrência ilícita, ilegal ou interdita no contexto contratual, mas não do abuso da liberdade de concorrer que no Brasil já é tão maltratada. Para essa e outras ideias, todos os meus livros estão de graça para download na internet. É um prazer falar de estar aqui. Saudações, vascaínas. Ais.